Olha aí, olha, conto de pai e filho, pais e filhos, estamos aqui no Gaúcho, hoje comemorando o aniversário de Vinhas, Edson, completou dia 13 e Fabiélio Bibiel, completou agora dia 23. O povo é tímido, sabe, porque foi antes do almoço, tem que almoçar e ele melhora o ambiente aí. Olha aí, Bebel, vou mandar pra tu aí, viz? A conta aqui tá mais cara do que aí, viu, que aí ele almoçou. Vai, vai se deliciar, beleza? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai.